Vamos observar os resultados das lojas Quero Quero, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, ano sobre ano, base anual 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 14,5%, 622.131 para 712.270. Resultado bruto cresceu 11,2%, resultado operacional subiu 39,2% e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui reduziu 63,7% e o prejuízo do período reduziu 70% de menos 12.252 para menos 3.676. Margem bruta recuou um pouquinho, menos 1,01 pp de 35,18% para 34,16%. Margem operacional subiu 0,63 pp e a margem líquida melhorou 1,45 pp de menos 1,97% para menos 0,52%. Então aí temos de positivo ganho de receita e a redução no prejuízo. 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 11,6%, resultado bruto subiu 9,9%, salde um prejuízo operacional para lucro operacional, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo reduziu 91,9% e o prejuízo do período reduziu 93,5% de menos 56.353 para menos 3.676. Margem bruta recuou 0,54 pp, margem operacional ganhou 6,81 pp de menos 3,25% para 3,55%, aí revertendo margem negativa e a margem líquida melhorou 8,31 pp de menos 8,83% para menos 0,52%. Então é de positivo ganho de receita, redução no prejuízo também trimestre sobre trimestre. Vamos ver alguns detalhes na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita receita subiu 14,5% e os custos aumentaram 16,3%. Ainda assim fechou aqui um resultado bruto 11,2% maior de 218.837 para 243.328. As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas aumentaram 8,7%. Então fechou um resultado operacional 39,2% maior de 18.120 para 25.312. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 10% de menos 34.875 para menos 31,372. Como isso fechou, resultado antes dos tributos. Sobre o lucro, menos negativo aqui, de menos 16.694 para menos 6.059, redução de 63,7% no prejuízo antes dos tributos. Como imposto de renda e contribuição social fechou, 3T23, prejuízo menos 12.252 para menos 3.676, redução de 70% ou 8.576. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,28. O valor da ação utilizado para os cálculos, 2,70 reais. E o PL está em 9,74. O PL está ok aí, entre 5 e 10. O PL aí um pouquinho acima da média do Ibovespa, que está em torno de 8, mas está abaixo de 10, né? Mas sempre atenção aí também, né? Porque o PL pode ficar entre 5 e 10, pode bater lá no 5 também. Então, atenção aqui, apesar de não estar elevado. E o PSR 0,20, um PSR baixo, ok. Algumas empresas, alguns segmentos têm realmente um PSR mais baixo, em função de imagens aí menores também, né? Então, atenção em relação ao PSR, tá ok aqui. Mas nunca esperar que um PSR historicamente baixo chegue lá em 1, hein? PVP 0,93. Valor patrimonial por ação, 2 reais, 89 centavos. A ação está com desconto de 6,6%. Estamos pagando 2 reais, 70 centavos, por uma ação que vale 2,89, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui, 0,93, abaixo de 1, ação com desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 9,6%. Aí, retorno ok, estaria melhor em torno de 15%, acima de 15%, porém, está ok. Valor de mercado, 526.697, com dividendos últimos 12 meses, 6%, e possui um prejuízo acumulado aqui, menos 6.106. Alavancagem, considerando dívida líquida negativa, caixa positiva, então, menos 82.374, ok, tudo certo, com resultado operacional, últimos 12 meses, 141.927, está com dinheiro no caixa, porém, observe aqui, que o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, ainda estão consumindo aí todo o lucro operacional, hein? Ponto de observação aí. E pelo patrimônio líquido aqui, menos 14,6%, observando aí, dívida líquida negativa, menos 82.374, com patrimônio líquido de 563.969. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, estava lá em R$ 5,79, ela vem perdendo 53% aí em 2024, e observando aqui um pouco mais, além, em últimos 12 meses, ela vem perdendo 41%, hein? Estava lá em R$ 4,55, e agora aqui, em R$ 2,70, observando aí que ela pagou 6% de dividendos nos últimos 12 meses, e aqui está com menos 41%, então, ainda assim, foi uma queda bem acentuada, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 5,1%, de 622.000 para 654.000, e saldo prejuízo menos 12.252 para lucro 60.160. Aqui no 1T24, a receita recuou 10% para 588.329, e o lucro recuou 10,4% para 53.923. Do 2T24, a receita subiu 8,5% para 638.291, e o prejuízo menos 56.353, já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui, últimos 9 meses, 2.024, janeiro até 30 de setembro, contra o mesmo período de 2023, a receita vem acumulando alta de 11,2%, de 1.744.000 para 1.938.000, e o prejuízo reduzindo aqui em menos 84,9% de menos 40.481 para menos 6.106, menos 2,3% aí na margem, aqui menos 0,3%. Então, se tiver um 4T24 aí forte, pode dar uma guinada aí, hein? Então, vamos torcer para a empresa ter um 4T mais forte, 4T realmente costuma ser mais forte. Vamos observar como foi o 4T23, ela estava com a receita aí subindo 5,1% em relação ao 3T23, nós observamos e saiu com o lucro ali, né? Então, vamos torcer aí para fazer um 4T24 bonitinho aí também. Vamos ver aqui os últimos 12 meses acumulados, últimos 12 meses contra o ano completo 2023, a receita passou de 2.398.000 para 2.592.000, ganho de 8,1%, e o lucro de 19.679 para 54.000. Então, ela está fazendo um trabalho bonitinho aí, né? Apesar da queda aí na ação, caiu bastante, é importante aí a gente chama de correção, né? Porque é importante manter indicadores saudáveis e com as quedas aí ela conseguiu entrar num nível interessante aí de indicadores, um PL ok aí, lembrando que ele pode ficar entre 5 e 10, pode sempre baixar mais aí também, só que se o lucro subir, o PL acaba encontrando um pouco mais de espaço aí para subir também, né? Mas atenção, em relação alta nos juros aqui no Brasil, o cenário tudo muito conturbado, né? Desde a estreia aí na bolsa, a empresa vem perdendo aí 79, 80% ainda lá nos 13,31 e observando aqui lá as máximas em 24,41 ali, então ela vem perdendo bastante desde a estreia na bolsa, então sempre atenção aí em relação aos indicadores, PL principalmente, né? Para indicar se uma ação está com preço justo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!